Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishonen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez iremos falar sobre os demônios de Rankin Superior que governam o submundo. Agora depois de muito tempo e muito segredo, o mangá já revelou pra gente quem são os três que dominam a árvore de Clifford e também porque um deles não possui um receptáculo. Tudo isso já foi explicado pra gente no mangá de Black Clover e agora a gente vai falar um pouco sobre eles e os seus poderes. Afinal toda a história de Asta e de Night acabaram sendo de uma só vez reveladas. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes no vídeo de hoje, eu conto muito com você, então deixe o seu like aí embaixo. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então recentemente o mangá de Black Clover acabou de revelar pra gente como o Night, o vice-capitão dos touros, possuía tanto conhecimento sobre o submundo, sobre os planos da Triate e sobre também o demônio que poderia destruir todo mundo. Além disso, acabamos de descobrir também como ele conseguiu os 4 poderes demoníacos que ele possuía. Afinal a gente já teorizava que foi através dos conhecimentos vindos da sua família, mas dessa vez foi muito além. Night ele era um verdadeiro gênio e por isso rapidamente ele conseguiu fazer contratos demoníacos, assim ele dominou o poder de 4 demônios e conseguiu fazer o acordo com eles. Mesmo assim, vai muito além, porque chegou num ponto onde a árvore de Clifford foi mencionada. Como sabemos, toda a família do Night e a família Faust estudavam os demônios no reino de Clover. E então eles descobriram sobre a árvore de Clifford e como o submundo era dominado e completamente controlado por 3 demônios de ranking superior que possuíam muito mais poder que todos os outros demônios. Esses 3 então possuíam os seguintes poderes mágicos. O poder gravitacional, que a gente sabe que pertence a Lúciferon. O demônio que tem Dante como seu receptáculo. O poder da magia espacial, que como a gente sabe, pertence ao Zenon. Sim, a Tríade possui dois demônios que dominam o submundo. Dois irmãos da família Zogwarts possuíram contratos demoníacos com dois líderes do submundo. Enquanto o terceiro quase fez um acordo com um mago do reino de Clover. E este mago era Knight, sim. Porque como a gente sabe, existem diversas maneiras diferentes de realizar um contrato demoníaco. E aparentemente, a utilizada pela Tríade é um pouco diferente do que era utilizado pelo reino de Clover. Principalmente pela família Faust. Onde eles possuíam todo aquele ritual, que se o mago vencesse o demônio, ele teria acesso a todo o poder do demônio. E se fosse derrotado, ele seria completamente possuído. E assim acabaria perdendo sua vida naquele momento. O que não aconteceu com a Tríade. Já que eles possuem contratos demoníacos com líderes do submundo, sem precisar manifestá-los naquele mundo. Recebendo apenas aqueles poderes que transbordavam pra fora pela árvore de Kiliforte. Acontece que a família Faust, a família de Knight, possuía um item que tinha uma ligação com aquele demônio. Com o demônio Lucifugo. Demônio que possuía a magia do tempo e era o terceiro demônio que dominava o submundo. E o Knight então, ele tentou convocá-lo pra fazer o seu ritual. Acontece que instantaneamente ele percebeu que aquele demônio era de um nível completamente diferente por ser de ranking superior. Ele tinha um poder muito maior do que todos os outros. E instantaneamente todas as pessoas que já estavam ao volta dele, tiveram a sua vida consumida por aquele ser. Enquanto o Knight também quase perdeu a sua vida instantaneamente e acabaria sendo completamente possuído. Mas acabou sendo salvo pelo seu irmão Morgan. Mesmo assim então agora a gente descobre os três demônios que estão no final da árvore de Kiliforte. E que são os três mais poderosos. E como a gente sabe, o Knight ele não contou exatamente a verdade a todo o reino de Clover. Ele disse que descobriu no reino de Spades que o demônio mais poderoso, o Lucifero, escaparia no último dia. Ele só não mencionou que no passado já havia encontrado e presenciado o poder de um dos seres que escaparia junto com ele. Lucifugus, o demônio do tempo, que também era um dos líderes do submundo. E a gente não sabe se é exatamente como o Knight havia contado. Se apenas Lucifero sozinho seria capaz de destruir o mundo. Se seriam os três poderes juntos. Mas em todo caso, se for apenas o poder de Lucifero, significa que Lucifugo. E também o demônio que está ao lado de Zenon, também tem poder para sozinho destruir todo o mundo dos magos. Mesmo assim, se for juntos também. A gente sabe que é um poder muito maior do que a própria antimagia pode lhe dar. Ou seja, os demônios de alto ranking. São demônios praticamente invencíveis. E a gente viu que sim. Os seus receptáculos, mesmo possuindo 100% do seu poder, não tem exatamente o mesmo poder que o próprio demônio possuiria. E isso não vem apenas da experiência. Pois como a gente viu, o próprio Knight falou que os demônios de alto ranking que escaparam no primeiro dia, no primeiro portal. Eles já eram mais fortes do que a Tríade. E isso se tratando apenas dos demônios mais fracos de ranking superior. E logo quando a gente encontrou com Lilith Namah, eles presenciaram o poder de Dante com 100%. E então, eles trataram Dante como se fosse fraco em relação a eles. Não só isso, como mencionaram que Dante era apenas um brinquedo de lúcero. Ou seja, basicamente, mesmo estando com 100% de poder, a Tríade não é capaz de suportar os poderes dos demônios de alto ranking. Os poderes de demônios de alto nível. E isso foi algo que o próprio Knight falou no capítulo. Este era um poder que eles não poderiam nem mesmo pensar em colocar a mão. Era algo que poderia mudar completamente o mundo. No caso, destruir o mundo completamente. E agora esse poder foi mostrado pra gente o que muda completamente o rumo das histórias de Black Clover. Porque a gente sabe que o Asta veio treinando muito nos últimos capítulos do mangá de Black Clover. Primeiro tivemos o timeskip de 6 meses. Depois a gente teve um pequeno timeskip. Onde ele aprendeu a magia de união. E agora a gente tá retornando pra um momento onde, praticamente, ele estaria frente a frente com demônios que nem mesmo ele poderia vencer. Pois agora a gente sabe que nem mesmo aprendendo a magia de união, ele tem poder o suficiente pra vencer esses 3 demônios de alto ranking. Os 3 que controlam o submundo. Basicamente, Lúcifero, Lúcifugo e o demônio que ainda não teve seu nome mencionado, são praticamente invencíveis. E se a gente considerar que um mago que pode acessar 100% do poder demoníaco, no caso a tríade agora que o portão começou a ser aberto, eles nem mesmo chegam perto dos poderes de demônios de ranking superior. Isso mostra que, basicamente, um mago não consegue suportar todo o poder de um demônio de alto ranking. E a própria tríade que não consegue suportar todo este poder, já tem poder o suficiente pra vencer todos os magos de alto ranking do reino de Clover, aparentemente. A gente viu que os próprios capitães que foram escolhidos pelo Knight pra lutar ao lado dele estão sendo derrotados agora. E acontece que o Asta, ele tem sim 100% do poder de Lieb, e ele pode usar totalmente este poder, isso através do acordo de amizade que os dois possuem, afinal o Lieb ele está no mundo físico, e o Asta ele pode sim controlar todo o seu poder. E ele nem mesmo poderia ter interferência em seu corpo, afinal o Lieb não possui mana. Então o Asta teria essa vantagem contra os magos que possuem poderes demoníacos, mas os demônios de alto ranking quando eles escaparem completamente, eles têm acesso a todo o seu poder porque eles já escapam com o modo físico, e o autor com Lilith na magia mostrou isso pra gente, que aqueles demônios têm muito poder, e que eles basicamente teriam vencido inicialmente o Knight, sem ter nenhuma dificuldade durante aquele confronto. Mas voltando sobre os demônios de ranking superior, a gente viu que a tríade buscou o máximo de poder demoníaco possível, pra conseguir realizar os seus planos e objetivos, e a gente não sabia exatamente como eles conseguiram aqueles poderes, mas o que a gente sabe, é que eles apenas não conseguiram os três poderes de mais alto ranking, aparentemente porque Lucifugo já havia sido convocado no reino de Clover, porque o item daquele mundo que ele já tinha ligação, que aparentemente era aquele relógio, era uma espécie de relógio ou bracelete, tinha sido utilizado pra o manifestar, e depois tinha sido destruído por Morgan. Assim então, eles convocaram Megícola, o que já nos leva a crer que se Megícola não está junto aos três no último andar, onde está Lucifugo da magia do tempo, Lucifero da magia gravitacional, e o demônio da magia espacial que compartilha seu poder com Zenon, Megícola seria quem estava no andar anterior, o demônio que estaria quase com o poder máximo pra governar o submundo, mas que seria libertado um pouco antes, ou seja, Vânica seria da tríade, a mais próxima a conseguir encontrar frente a frente o seu demônio, e possivelmente perdendo seus poderes, pois como Lilith Namá mencionou, eles estão utilizando os magos da tríade, como a gente já imaginava. E então agora com os demônios de ranking superior escapando, eles devem não querer deixar o seu poder compartilhado, entregar parte do seu poder pra um mago, assim então possivelmente eles vão absorver seus poderes de volta. Mesmo assim com isso, agora a gente já entende que possivelmente nem mesmo Asta, nem mesmo os poderes da gente magia, serão fortes o suficiente pra conseguir vencer completamente os demônios de ranking superior, principalmente os três governantes do submundo. Também já entendemos a motivação de Knight, ele sempre tratou a batalha contra a tríade como algo pessoal pra ele, e agora a gente entende que foi graças a seu irmão, e o modo como ele perdeu a sua vida pra o proteger. E por fim também, ele sempre demonstrou que Asta deveria ficar mais forte pra conseguir lidar contra a árvore de Klyphorth, e assim impedir que o ritual se complete, porque se fosse completo nem mesmo Asta poderia vencer. E agora a gente entende que é graças aos poderes dos três governantes do submundo, que possivelmente devem estar acima da própria antimagia. Um poder que nem mesmo Asta poderia lidar diretamente, caso o demônio seja simplesmente manifestado naquele mundo. Pois nem mesmo Zenon e Dante conseguem utilizar o verdadeiro poder daqueles seres, mas eles próprios conseguiriam utilizar de uma maneira que nem mesmo a antimagia seria capaz de lidar. Até porque as três magias que governam o submundo, a gravitacional, a espacial e também a do tempo, seriam poderes intangíveis, poderes que a antimagia não conseguiria tocar, e não podendo tocar, eles teriam muita dificuldade pra lidar. Mas comenta aí embaixo o que você acha sobre isso. Eles serão os inimigos finais pro mundo de Black Clover, ou eles não conseguiriam escapar neste momento mesmo assim. A sua manifestação ainda faria algum mal pra este mundo, dando a Asta uma nova aventura pra proteger a todos. Comenta aí embaixo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!